Olha, pula-pula! Minha senhora, quanto é pra minha neném aqui pular? É R$1,10 minutos, R$2,20 minutos. R$2,20 minutos. Ela gosta muito de pula-pula. Vem. Oi! Quanto é que eu te pareço deixando aqui? R$1,10 minutos, R$2,20 minutos. Mas você não pode pular com ela pra lá muito pequena. Você tem que ser deputada. Quantos anos você tem? Eu tenho oito. Oito? Não pode. Tem que ser abaixo de três. Não, você não vai. Você tem que ir pra lá. Não, você não pode ir pra cá, moço. Pode ir pra cá, moço. Pode ir pra cá, meu filho. Não! Eu vou ser super-pula-pula. O seu pulo-pula é meu. O seu pulo-pula é meu. Aí ele vai ver. Eu vou desmatar todo aquele pulo-pula. Eu vou entrar naquele pulo-pula escondido. Sem ninguém ver. E pra aquela menina cair, eu vou tirar todos os bichinhos do pulo-pula. Pra ela tacar aquele abusozinho no chão. Começou do mal. Ei, eu sou o pai da pula-pula. Eu vou ficar com o ambiente. E eu vou ali rápido pra dar uns brincadeira pra pula-pula. Eu vou dar as crianças pra me ter nada. E aí, eu vou dar as crianças pra me ter nada. pra ir, eu vou passar. Com desculpa. Agora. Agora. Já. O que é que é, não? O que é que é que é que é? Diego! TDB�! Acorda! O que é que tá acontecendo aqui? Olha só que é feio. O que tem aqui? Mas... Eu acho que eu acabei perdendo o seu nome, eu vou dizer doido e aí... Eu vou dar muita vitória! Não, eu não sei o que ele pensou, meu irmão pode cair! Eu não vi! Sinto muito, e agora? Você não começa a cair, eu posso chamar essa filhão ali, eu caindo! Foi você desperdi isso, Natácia! Eu não acredito! Você colocou minha irmã em perigo? Você colocou minha irmã em risco? Como você está capaz de fazer isso? Ela vai vir uma criança! Você está expulsa desse lugar! Sai daqui! Quer dizer, a polícia que vai vir aqui... A polícia e você não tem amigos, espera! Você contou para a polícia que a gente desprendeu! Sim, você gostou que você estava na casa de uma criança! Você não fez isso, Natácia! E eu faço de novo! Natácia, fora e expulsa agora! Eu não fiz isso, Natácia! Vou te levar para o mundo da rua e você não vai, vai respirar! Natana, liga para a mãe dela agora! Vamos lá, Natácia! Vamos cuidar dos precisados menores! Não, Natácia! Senta aqui e se para aqui! Não, não! Está melhor ligar para a sua mãe! Eu vou ligar para a sua mãe! Pode sair, Natácia! Eu sou piada! Eu não tenho mãe! Como assim, Natácia? Você disse que eu quero te ligar para a sua mãe comprar uma exposição para você! Não querem a escola lá! Mas eu quis... Eu quis pedir almoço para me dar, porque eu não tenho mãe! A gente, para todos os anos passar por isso! Vamos! Eu só queria! Eu só queria! Eu só fiz minutos e ela acabou! Eu vou levar para você para trás! Eu só queria! Vamos, Sofia! Vamos, Sofia! Vamos! Vamos! Vamos!